Oi pessoas, eu sou a Fabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o rolê hoje é em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, onde a gente vai conhecer essa casa container, vamos nessa? Então gente, bom dia, acabamos de acordar nossa primeira manhã aqui no Com, e o nosso café da manhã também acabou de chegar, nosso café da manhã super saudável e natural do Arbóreo, eles vieram entregar aqui, eu tô louca pra comer, já tô morrendo de fome. E é isso então, agora eu vou comer ontem, a gente não gravou nada, a gente só descansou, mas hoje é dia da gente conhecer tudo. Acabamos de tomar o nosso café da manhã então, e tava uma delícia, mas amanhã o nosso plano é ir tomar esse café da manhã lá no Matria Park, que é um parque de flores que tem aqui em São Francisco de Paula, que a gente quer conhecer, ó, faz um tempão, parece ser muito lindo, e a gente vai lá ver, né? Mas hoje a gente vai ficar aqui curtindo, né, a hospedagem no container, também quero ver a área externa, aqui tem bastante coisa pra fazer e eu vou mostrar tudo pra vocês. No final do vídeo eu vou fazer o tour no container pra vocês, mas agora eu vou fazer um tour bem rapidinho aqui na área externa, essa parte aqui fica atrás do container, lá naquela parte fica um braseiro que tem churrasqueira, fogo de chão e tudo mais. Isso aqui eu achei incrível, que é o refúgio que eles chamam, que na verdade é um deck, olha só, um deck nas árvores, tem cadeiras lá pra sentar e tudo mais. Esse barulhinho que vocês estão escutando de água, olha só, fica aqui nesse espaço, próprio pra meditação, yoga e tudo mais, inclusive lá dentro do container tem um tapetinho e depois eu vou praticar yoga nesse espaço, adorei. E aqui desse outro lado, olha só, tem um redário entre as árvores, dá pra ver, ó, tem rede aqui, tem rede lá, também pra ficar mó paz aí na natureza, curtindo todo esse visual, né? Olha só, é bem fechado aqui. Deixa eu atualizar vocês do que aconteceu na minha vida desde o último vídeo, na verdade aconteceu essa tatuagem nova, ó. Bem aleatória, né, a tatuagem, ela tá descascando, ó. Vamos ver se ela vai parar aqui nessa região. Enfim, a gente já deu nosso rolê aqui, já conhecemos a área externa e agora, como sempre, né, nós vamos comer, que é o que a gente mais faz nesse canal. A gente vai almoçar e quem vai cozinhar hoje é o Henrique, o chefe Henrique, ele nunca fez essa receita, é um bolinho de vegetais com farinha de grão de bico e etc. E eu tô curiosa pra saber se vai dar certo. Vocês acharam que não ia ter o quadro experimentando comidas? Achar errado. Nós vamos fazer um bolo de caneca, quer dizer, um bolo de bolo. E o ingrediente é isso aqui, água e só. É um bolo de sabor cenoura com chocolate. Vai demorar um minuto pra ficar pronto, segundo o modo de fazer. E segundo o que tá escrito aqui também é saudável, então eu vou acreditar. Chegou a hora da verdade, galera. Esse foi o resultado do nosso bolo de caneca. É uma coisa bonita de se ver? Não é, mas a gente vai ver se é bom. Cheio de chocolatinho ali dentro, parece aqueles bolos formigueiros, né? Aprovadíssimo. Parabéns, my dream. Ó, marca my dream. Porque eu sou uma péssima blogueira, né? Eu não mostrei pra vocês. Marca my dream. É um bolo de caneca sabor cenoura com chocolate. É sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Low carb. Feito com farinha de castanhas. E é bom. Acreditem se quiser. Fica pronto em um minuto. Olha, gente, que legal que tem aqui no Con. É a primeira hospedagem que a gente vê que tem isso. Eles disponibilizam uma Stax Mini. Podem fazer duas fotinhos Polaroid pra eternizar a experiência aqui no lugar. A gente tem a nossa, então a gente não vai usar deles. Mas é muito legal pra quem não tem, né? Tava chovendo um pouquinho e agora abriu um sol. E eu resolvi o quê? Que eu quero dar um rolê de bike. Porque eles disponibilizam duas bikes aqui pros hóspedes. E aí eu vou dar um rolê aqui nos arredores pra ver o que que eu encontro. Falei pra vocês que o Café da Câmara é o que eu encontro. E o Café da Manhã a gente ia vir aqui hoje conhecer o Arbóreo dentro do Parque Mátria. E aqui estamos. O espaço aqui do Arbóreo é muito legal. É bem integrado com o parque, bem integrado com a natureza. Inclusive tem mesinhas na área externa também. E a gente tá aqui num deck. E olha essa mesa, gente. Eu tô chocada. Olha, toda colorida. Cheia de frutas. Tem opções veganas. Sem glúten, sem lactose. Tudo muito saudável e natural. E muito lindo. Sério, eu tô chocada com a beleza dessa comida. Depois do nosso café, a gente tá explorando aqui o Mátria Park. E são mais de 30 jardins de flores, gente. Sim, as mães de planta piram nesse lugar. E é realmente muito lindo. A gente não vai conseguir mostrar tudo pra vocês, né? Porque são 30 jardins. Mas pelas imagens aí, vocês vão ter um gostinho de como é o lugar aqui. É muito legal pra visitar. Custa 120 reais por pessoa a entrada. Mas fiquem de olho, porque tem pacotes promocionais e tudo mais. Então vale a pena a visita pra quem tá passando aqui por Gramado, Canela e São Chico. Ali naquele monumento de madeira tem um jardim em formato de borboleta. Sabe por quê? Porque quando os proprietários vieram visitar o terreno pela primeira vez, vieram muitas borboletas brancas voando em direção a eles. Então eles quiseram fazer essa homenagem, essa lembrança aqui nesse lugar. Inclusive, gente, outra dica que eu dou pra quem vier visitar o Matria Park aqui é não ficar só fazendo foto, porque sim, dá vontade de fazer foto de tudo. Mas também prestar um pouco atenção nessa experiência mais sensorial que esse parque oferece. Porque conforme a gente vai caminhando pelos jardins, a gente vai sentindo o perfume das plantas também. Inclusive, eu passei por um jardim que me levou lá pra minha infância, porque eu senti o mesmo cheiro que eu sentia no jardim da casa da minha avó, porque eram as mesmas plantas. Então prestem atenção também nessa parte sensorial aqui da visita. Achamos uma sombrinha aqui pra sentar e descansar um pouco. Inclusive, fica a dica, traga um boné, protetor solar, né, porque a gente vai andar no sol aqui. Também tem a opção de você andar de bike elétrica, você pode contratar. E aqueles carrinhos de golfe, tipo do Projac, sabe? Mas, gente, quem vier visitar o parque, por favor, vamos botar a perna pra jogo, vamos caminhar e descobrir tudo isso aqui. E tem também a opção aí pra vocês fazerem um passeio de barco ali no lago. A gente não vai fazer hoje, mas a gente já tá aqui com o nosso mapinha na mão, tentando descobrir o próximo lugar que a gente vai visitar aqui no parque. A gente tá quase indo embora do com. Eu acho tão fofo falar com, né, é como se fosse uma abreviação de container. Na verdade, é como se fosse um apelido carinhoso pra container, o com. E eu acho que carinho é uma palavra legal pra definir toda essa experiência de hospedagem. Dá pra ver que os anfitriões fizeram tudo com muito carinho, muito bem pensado. Enfim, depois eu falo mais sobre como foi nossa experiência aqui. Primeiro eu quero mostrar tudo pra vocês. Partiu começar o nosso tour, então, essa é a entrada aqui do com. Esse aqui da frente, suspenso, é o container azul. Essa obra de arte aqui é de um artista da região. A gente vai caminhando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês outro detalhe. Essa outra obra de arte aqui no jardim também é de um artista aqui da região. E lá ficam as bikes que eu dei aquele rolê. Tem um tapetinho personalizado. É self-check-in aqui, né? Abriu. Chegando aqui no container, essa é a vista. Olha só. E o que me impressiona muito aqui são esses janelões gigantes aqui, né? Que dão a impressão da gente estar imerso na natureza aqui nesse bosque. Eu já tô andando aqui, mas é porque eu quero mostrar primeiro pra vocês a cozinha. Olha só que linda. Bem grande, bem ampla a cozinha. Aqui temos fogão e micro-ondas. Olha só como vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui porque vocês gostam de ver dentro dos armários. Eu sei, eu sei. Olha só. Todos os utensílios. Aqui temos mais utensílios. Aqui nós temos os talheres. Aqui temos vinhos, olha só. Pra quem quiser aproveitar. E aqui a gente tem o frigobar. E agora a gente vai conhecer os outros espaços aqui do container. A mesa pra fazer as refeições é aqui. Nada mal essa vista, né gente? Por favor. Coisa mais linda. Logo aqui nós temos a sala. Com esse sofá cama. Um detalhe aqui tem um desumidificador. Porque estamos num bosque, né gente? Também faz frio, então tem umidade. Aqui a gente tem TV. Pra assistir Netflix. Ali nós temos lareira. Pros dias mais frios. A lenha tá ali do lado também. As nossas fotinhos com a Instax. Essa a gente fez com a nossa. Mas lembrando que os hóspedes aqui do Com ganham duas fotos. Pra usar essa Instax deles aqui. Seguimos com o nosso tour. Tem esse detalhe aqui no corredor. Achei muito bonito. E eu gostei que o quarto é separado do restante, sabe? Tem porta e tudo mais. Eu gostei. Achei muito grande esse container. E aqui a gente chega no banheiro, olha só. A Fábio ali, como sempre. Aparecendo nos espelhinhos. E o banheiro. Eu preciso enaltecer duas coisas. Essa ducha. Pelo amor de Deus, tem uma pressão maravilhosa nessa água. E essa clara boia. Eles fornecem shampoo e sabonete da Natura. Achei chique. Confesso. Temos também aqui o aquecedor e secador de toalhas. Que é muito útil, né gente? Saindo do banheiro então. Nós entramos no quarto. Na suíte. Temos lar condicionado. Aquela obra de arte é do mesmo artista. Que fez a pintura na parte externa do container. Aqui a Fábio. Fazendo fotinho do seu look do dia. Olha o espelhão que tem aqui. Dá pra ver todo o look. Gostaram do meu? Comentem aí. Aquelas. A cama super confortável aqui, né gente? Mas vamos enaltecer mais uma vez o quê? Lindo, lindo. Aqui tem a cortina que bloqueia tudo. Blackout, né gente? Pra noite não entrar luzes. Porque assim, o jardim é lindo. A noite. Ilumina tudo. Deixei as malas ali. As coisas todas aqui, né? Tem um desumidificador aqui no quarto também. Ali tem as toalhas de rosto e banho. Um guarda-chuva chiquérrimo, né gente? Porque aqui em São Francisco de Paula faz sol e chove ao mesmo tempo. Cabides pra organizar as roupas aqui. Aqui o tapetinho de yoga pra usar lá no espaço meditação. É assim que eu termino o tour, gente. Com a raquete de mosquitinhos. Dá pra fazer um ensaio numa quadra de tênis. Um ensaio fotográfico. O que vocês acham? Falei que ia terminar o tour, mas tava mentindo. Porque eu quero terminar o tour com essa vista aqui do com. Uma coisa que não aparece no tour e que eu sempre gosto de comentar aqui é sobre a conexão de internet. Porque eu sei que tem gente que faz o home office. Então a internet é bem boa aqui, é de alta velocidade. Outra coisa também que não aparece é a chegada até aqui que é super tranquila. Porque fica dentro de um condomínio. Apesar de ser imersa em um bosque, né? Em meio à natureza, fica dentro de um condomínio. Inclusive a gente já teve aqui nesse condomínio em São Francisco de Paula. Quando a gente visitou a reserva Alpes. Então eu vou deixar o card aqui caso vocês queiram conhecer também. Outro ponto legal aqui do com é o contato com os anfitriões. Eles são muito preocupados com a estadia dos hóspedes. Então eu gostaria de agradecer o Gabriel por toda a atenção. E quando vocês forem fazer a reserva de vocês, que eu sei que vocês vão fazer. Vocês vão perceber essa atenção nos mínimos detalhes. Desde a forma como eles passam as informações. Tem a opção também de pedir o café da manhã do arbóreo. Que é muito bom. Comida natural, sem glúten, sem lactose. Saudável e muito deliciosa. Então vocês têm essa opção aqui também. E aqui a gente também tem um outro container. Que é o container azul, né? E esse aqui que a gente ficou é o laranja. E um fato que chama muita atenção. E com certeza é um diferencial aqui no com. É a parte externa, né? Os ambientes compartilhados. Então a gente tem o braseiro, a churrasqueira lá atrás. Mas as partes que eu mais gostei, confesso. Foi o deck suspenso ali entre as árvores. É como se fosse uma casa na árvore, né? Gostei muito daquele espaço ali pra leitura também. Pra, enfim, né? Pra sossegar, sentir a natureza e tudo mais. E gostei muito também do espaço de meditação. Então foi muito bem pensado ali. Um espaço pra prática de yoga, meditação. Em meio à natureza, né? Esse contato é muito importante. Porque quem busca esse tipo de hospedagem. Quer viver dias mais sossegados em meio à natureza. Bom, outra informação que todo mundo quer saber também. É o valor da diária de hospedagem. Então, em fevereiro de 2023, aqui no Com. O valor da diária tá variando entre 300 a 400 reais. Dependendo, né? Se é dia de semana, feriado, final de semana e tudo mais. Se vocês quiserem saber mais informações sobre a hospedagem. Eu vou deixar o link do Airbnb aqui na descrição. E também no primeiro comentário. E é claro, eu vou pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no canal. Se ainda não forem inscritos. Também deixem um like nesse vídeo. Deixem um comentário aí do que vocês mais gostaram aqui no Com. E também do nosso passeio no Matria Park, né? E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem também possa gostar. Porque assim vocês ajudam muito o nosso canal a crescer. Até o próximo rolê! E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com o nosso canal a crescer. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com o nosso canal a crescer. Obrigado.